Boa noite a todos, imprensa presente, a todos funcionários públicos aqui presentes. Gostaria de dar uma boa noite especial a todos. Isso é muito bonito, viu, pessoal? Quando há união, pode ter certeza que vocês conseguem sempre o objetivo de melhorar as suas categorias. Porque se ficar em casa, de braço cruzado, pode ter certeza que, infelizmente, a gente fica fraco aqui também para defendê-los, os interesses da categoria. Isso é muito bom. Eu até, quando recebi a pauta no final de semana, fiquei assustado, porque tem vários projetos aqui que seriam polêmicos e que nós vinha lutando para que fosse reprovado. esse do Banco de Hora, que o prefeito quer dar Banco de Hora para o funcionário público, para quem acompanhou a penúltima sessão, viu que eu fui um doce, que levantei, contrário, e pedimos para rever a situação, principalmente em cima desse projeto, porque a gente entende que tem os motoristas que precisam ir para São Paulo, ou precisam, às vezes, fazer a hora extra, e vocês, com certeza, serão prejudicados. Tanto os motoristas da saúde, educação, os próprios guardas municipais aqui presentes, que, às vezes, precisam fazer a sua hora extra. E tem hora que a gente fica meio até, como que se diz, a gente até pergunta, quando reclama o prefeito que não tem recurso, que não tem dinheiro, a administração, ela vem reclamando, a gente estranha, porque na semana retrasada veio, aqui não sei se vocês sabem, veio o projeto para essa casa para aumentar o salário dos procuradores jurídicos, quer dizer, para pagar a hora extra, para beneficio para a maioria, para benefício da maioria, sempre diz que não tem recurso. Mas quando tem aquela meia dúzia, que é amigo do rei, como assim eu sempre digo, essa meia dúzia sempre acha recurso, sempre acha o jeitinho para poder estar, de alguma forma, ajudando. Então, eu peço que o prefeito reveja esse projeto, sim. Aqui já disse que vai ser retirado. Inclusive, se não fosse retirado, eu ia pedir vista para nós poder fazer algumas alterações, ou tentar, pelo menos, fazer alguma alteração. E também aqui tem o projeto, onde muda o plano de... a criação de cargo de carreira da Guarda Municipal. Também, para vocês ficarem mais tranquilos, veio o papel para ser retirado. Então, vai ser votado a retirada, esse projeto não vai ser votado, acredito eu que também vai fazer alguma alteração, e que venha essas alterações, venha totalmente diferente desse projeto que foi apresentado. Porque vocês, Guarda Municipal, acompanharam o debate, principalmente nós, da oposição, que viemos lutando e tentando derrubar esse projeto absurdo, que beneficia só meia dúzia de pessoas. Então, para que nós não fiquemos enjoativos nesse projeto, só para deixar ressaltado. E os demais projetos também seguem na mesma sequência que a da Guarda Municipal. Então, enfim, o que eu queria dizer a todos vocês, funcionários, que vocês comecem a acompanhar e ficar atentos, porque é fácil de passar projeto que prejudica vocês e não chega, chega informação distorcida. Então, hoje, a Câmara Municipal, ela é transmitida pelo YouTube, pela rádio também. Então, fica fácil acompanhar. E vocês têm o WhatsApp de todos os vereadores, que aqui eu represento, para tirar qualquer dúvida, para que vocês não sejam prejudicados. Então, se eu falar do projeto, vai chover no molhado. Como o projeto vai ser retirado, então, eu vou economizar palavras e dizer para vocês, principalmente os motoristas e os guardas municipais e outras categorias, que, a pedido nosso, foi pedido para que reveja, principalmente, a categoria de vocês. E, se alguma outra categoria entrar em contato com nós, se sentir prejudicado, vamos pedir para que coloque junto no novo projeto que vai voltar. Gostaria também, senhor presidente, de ressaltar aqui, a gente ficou sabendo que o nosso secretário de Segurança Pública, ele ficou doente, teve infarto, a gente gostaria de dizer à família que a gente é solidário, a gente pode ter alguns pensamentos contrários em alguns projetos, em algumas ações políticas, mas, a parte pessoal, a gente fica sempre solidário, então, a casa aqui, acho que o doutor Guacirio sabe, está internado ainda, então, fez cirurgia hoje, cateterismo? Não? Ah, está. Pontos da Fena. Então, o secretário nosso de Segurança está internado e a gente fica solidário com a família que recupere e que tenha logo o seu preito tomado, tanto na Câmara ou na Secretaria, sim, ele decide. Falando em bairros, agora, eu estive andando na região da Santa Teresa d'Ávila e aquela região lá se encontra abandonada de uma forma que a gente fica até triste, porque é uma entrada na cidade, quem vem de Mombuca entra pelo Santa Teresa d'Ávila ali e está um lixão total. Eu liguei para a secretária Jocely e ela não tem nem previsão para limpar. Isso mostra a falta de organização que tem a administração e eu até me comprometo e peço para as pessoas que queiram fazer algum trabalho voluntário naquela região lá. Nós estamos disponíveis para ajudar, ajudar de coração para que a nossa cidade mantenha a limpeza e que a administração, assim que fizer a limpeza, a administração ela mantém a se limpa, porque a gente percebe que bairros que nós fizemos trabalho voluntário e fizemos a limpeza, nem sequer a administração manteu se limpo, quer dizer, não colocou-se uma placa, não fez-se um trabalho educativo ou informativo para poder deixar a população ciente dos dias que passam os caminhões de lixo e lembrando que existe uma lei na casa aqui, coisa que a prefeitura também não vem cumprindo, que todo cidadão ele tem o direito de jogar meio metro cúbico, meio metro cúbico dentro, ou seja, o catacacareco, descartar, quando você descarta, a prefeitura fala que não vai fazer a limpeza mais, mas existe uma lei aqui, até o momento que eu sei não foi revogada essa lei, se eu fui, algum vereador tiver informação, é bom que tire a dúvida, mas, enfim, então a prefeitura um pouco ela tem obrigação sim de limpar, não tem obrigação de ir lá limpar como se diz, entulho de construção, coisas particulares, de grande porte, mas o pequeno porte e o básico da cidade ela tem obrigação sim, coisa que não vem fazendo, e a gente fica triste, porque a população paga seus impostos e, por sinal, muito caro, os impostos que a gente paga, é absurdo. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, boa noite a todos, e fico feliz, venham sempre, que vocês podem ter certeza que com essa multidão de pessoas, vocês terão grande chance de reverter esse projeto em benefício da categoria. Boa noite a todos. e a todos. Obrigado.